Se tu não gostar de crente, por favor não se incomode, fica tranquilo que já já a gente sobe. Essa geração de crente é pior do que Judas. Judas ainda pediu 30 moedas de prata. Essa geração de crente trai o Senhor por uma dose, por um ficar. Sem sombra de dúvidas, essa é a geração de cristãos mais fraca que já pisou sobre a terra. Eu saí, eu saí da igreja e do jeito que os pastores falavam comigo, vem aqui abençoado. Gente, a pessoa é crente, uma pessoa que é pastor, qualquer um crente convertido, ele é manso. Ele fala não daquele jeito, chamando de abençoado, porque tem gente que cita o nome de abençoado como safado, como se fosse safado. Uma geração que inventa motivos para abandonar a Cristo, porque simplesmente não sabem o que é ter raízes. Aquilo não pode, porque é música do mundo, e só pode a boca, só pode louvar a Deus. Era umas bobageadas assim, e eu perdi a paciência. Então tudo aquilo que fica por no limite eu não gosto. Tô entristecido com o pastor. Foi pastor que foi pro Calvário pra morrer por você? Quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Cristo. Porque se você sai por causa de homens, pelo mesmo motivo você veio. Eu tô fraca, muito escândalo. Jesus te enganou? Ele falou que aqui dentro só tinha santo? Ele falou que ia me seguir? Que? Então, na minha igreja tem falso e verdadeiro. Tem joio e tem trigo, tem bode e tem ovelha. Quem é que você vai ser? Era uma igreja muito diferente, era muito preconceituosa, era muito cheia de normas e regras. Em tudo, essa nova geração é mais fraca que a primeira geração de cristãos. Antes, nossos irmãos na fé perseveravam em santidade, mesmo diante dos brutais ataques de Nero. Eram valentes e perseveravam, mesmo se tivessem de ser martigados por leões. Hoje, a superficialidade é tão grande que muitos chegam a se vender mais barato que o próprio Judas. Me diga, você concorda com a palavra desse pastor? Me conte aí nos comentários. Porque essa ação de crente é pior do que Judas. Judas ainda pediu trinta moedas de praga. Essa geração de crente trai o Senhor por uma dose, por um trago, por um ficar, por deixar palpar as partes íntimas. Por dormir em lugares estranhos. Por uma ponta de saia. Sinalizando que Deus nunca foi prioridade. Porque se Deus fosse sua prioridade, nossos cultos não pareciam a velória. Porque Deus é Espírito. E a Bíblia diz que Ele é fogo e fogo consumidor. E uma sensação que a gente tem é que tá pregando a defuntos, ambulantes, gerando a pedra de gelo. É por isso que vem os animadores de auditório e manda você levantar a mão, manda você olhar, diga isso, faça isso. Porque Ele tá dizendo que você tá morto, você não tem nada de Deus. Porque quando você tem Deus, quando Ele é a tua prioridade, a vida dEle está dentro de você. A presença dEle está dentro de você. Essa é a geração do fim dos tempos. Uma geração que se vende com facilidade. Se vende para o mundanismo, para políticos. Uma geração que passa horas em um show gospel. E não conseguem passar 30 minutos em um culto de oração. Uma geração vazia de Bíblia. Onde muitos caem com facilidade. Tem praticamente todo tipo de engano. O que vai acontecer com esse sal? Meu sal já usei no trabalho, já usei na casa. Já comi a comida com o sal. Depois você pode colocar esse sal no teu saleiro. Tá consagrado abençoado. Eu vou consagrar aqui, você tá vendo aqui, ó. Por favor, pastor, o sal. Pode derramar. Esse é o sal de Jericó. Que você vai receber. Aonde essa pessoa, pastor, lançar o sal, a mão do sal vai ser quebrada. Vai ser quebrada. Sem dúvidas. Satanás não tem um pingo de dificuldade para enganar essa nova geração. Afinal de contas, a grande maioria nem sequer tentou ler a Bíblia toda. É muito claro que precisamos mais do que nunca de um avivamento para esses dias de apostasia. Dias de desânimo espiritual. Meu irmão, uma verdadeira frente fria vem tomando conta da vida de muitos cristãos desses últimos dias. Muitos não sentem mais um pingo de vontade de orar, de ler a Bíblia, de se congregar. Ah, eu sou a igreja, vou ficar em casa, né? Eu não preciso me congregar, não. Eu não preciso ler a Bíblia, não. Afinal de contas, eu assisto a minha pregação na internet. Meu irmão, se você se encontra frio ou morno espiritualmente, que é muito pior, segundo Jesus, né? Se arrependa enquanto é tempo, porque uma apostasia, um espírito de apostasia tem ganhado a vida de muitos crentes nesses dias finais. Crentes que pregavam na unção de Deus, hoje não pregam mais nada. Crentes que passavam um tempo na presença do Eterno, sentindo a presença gloriosa de Deus, Hoje, gastam esse mesmo tempo, e até mais, assistindo série e perdendo tempo mesmo com entretenimento. Meu irmão, eu costumo dizer que mais do que nunca, nós precisamos fazer a oração de Abacuque. Olha só o que diz aqui. Precisamos orar por avivamento. Avivamento para as nossas vidas, para a nossa congregação onde fazemos parte. Porque quando você está avivado, você persevera na presença de Deus. Você dá frutos, sabe? Você não fica saindo da igreja por conta de qualquer coisinha, não. Eu acho engraçado uma coisa. Tem gente que diz assim, ah, eu saí da igreja, fui para o mundo mesmo, porque na igreja eu fui humilhado. Porque lá falaram alguma coisa que eu não gostei. Mas o interessante é que eu não vejo ninguém deixando de ir para o bar, porque eu ouvi alguma coisa lá que ele não gostou. Eu não vejo ninguém parando de ir para os motéis, porque lá dentro eu ouvi alguma coisa que ele não achou bonito. Não. Eu sei que muita gente por aí, em muitas igrejas, agem sem sabedoria, não é verdade? Machucam algumas pessoas com palavras. Isso acontece, infelizmente. Mas não há desculpa nenhuma que justifique o fato de alguém sair da presença de Deus porque foi machucado. Ou porque foi alvo de uma calúnia. Não. Continue com Jesus. Continue avivado. Eu sei que eu estou falando com pessoas agora feridas. Meu irmão, se levante. Se levante na presença de Deus. Nós temos tudo para sermos a geração do arrebatamento. A geração que vai ouvir o toque da trombeta de Deus. Aleluia. E eu sei que tem muita gente que vai perder essa viagem para o céu. Porque se encontra no chão. Por conta de alguns motivos. Se levante. Busque o avivamento. Esteja na presença do Eterno. Aleluia. E eu tenho certeza que você vai um dia dizer que valeu a pena. Aleluia. Meu irmão, há um prêmio glorioso para aquele que permanece fiel até a morte. O apóstolo Paulo diz que são coisas que o olho não viu. O ouvido não ouviu. E não subiu a mente de ninguém. São as coisas que Deus tem preparado para quem é avivado. Para quem ama Ele. Para quem está de pé. Para quem não é morno. Para quem não é frio. É para você. É para nós. Essas riquezas celestiais. Se você acredita que esse vídeo pode alertar mais pessoas. Por favor. Não deixe de compartilhar. E deixe um comentário aqui embaixo. Se você ouviu a voz de Deus. Se esse vídeo foi bênção para você. Por favor. Curta também. Porque isso ajuda demais. Esse conteúdo chegar em mais pessoas. Amém? E para você que ficou até o finalzinho desse vídeo. Preste muita atenção agora na informação que meu irmão Tom Dimas vai passar para você. Se você hoje precisa de uma oportunidade de trabalho para fazer uma renda extra. Eu estava até mostrando aqui para o Clayton o caso da Paola que fez mais de mil reais. Mil e quarenta e cinco. É. Trabalhando em casa. Hoje você pode trabalhar da sua casa. Utilizando um celular conectado com a internet. Tendo ali trinta, quarenta minutinhos do seu dia. E para isso se você tiver interesse em querer saber como funciona. É só você clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo. Porque você vai me chamar aqui no meu WhatsApp e vou te mostrar o caminho. Deus abençoe ricamente a sua vida. E Cleiton muito obrigado por me dar a oportunidade. Eu que agradeço. Tamo junto.